Bom, e neste verão a chuva mudou a paisagem de locais conhecidos pela seca. Lidiane, boa noite pra você. Dá pra adiantar até quando teremos chuva forte? Pelo menos por mais três dias, viu Adriana? Boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Olha só, em Sergipe, Aracaju, mais cedo, choveu mais que o esperado para o mês inteiro. A água abriu crateras no asfalto e invadiu casas também. Temos também a participação da nossa telespectadora, Daniele Fernandes, que enviou vídeos de Camboriú e Balneário Camboriú em Santa Catarina. Teve gente que inclusive driblou aí os alagamentos com caiaque. Nas imagens de satélite podemos observar um corredor de nuvens de chuva. Essas nuvens são formadas pelos ventos que sopram da região norte com umidade e calor. Nos próximos dias vai chover bastante, principalmente nesta área escura, onde várias cidades já registraram toda a chuva esperada para fevereiro. Amanhã o risco para alagamentos e deslizamentos é maior no Distrito Federal, no Sul de Minas e também no Rio de Janeiro. No Nordeste, atenção! De Sergipe até o Maranhão, as tempestades podem provocar alagamentos. No Sul, calor e tempo firme no Rio Grande do Sul e chuva forte novamente no litoral de Santa Catarina e também do Paraná. Em Florianópolis faz 28 graus, em São Luís 25 com risco para temporais. Em São Paulo, sexta-feira chuvosa com 27 graus, mas a boa notícia é que no fim de semana o sol volta a aparecer com pancadas à tarde. Amanhã é parecido com hoje, então. Parecido. Até amanhã. Obrigada.